E aí pessoal, aqui é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar o Rigby Como eu gosto muito da série e vocês pediram no vídeo que eu desenhei o Mordecai Pra quem ainda não viu pode clicar aí no Wii que tá aparecendo e você vai pro vídeo Vocês pediram pra quem continua desenhando os personagens da série E como é uma série que eu gosto, eu vou ensinar vocês a desenharem o Rigby Então, logo no começo desse vídeo eu vou pedir pra vocês clicar no gostei Porque com isso eu vou saber se vocês querem ou não que eu continue com esses vídeos E pra quem não é inscrito, logo se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo Então, bora lá pro vídeo O Rigby é um personagem muito fácil de ser desenhado Porque ele não tem muitas divisões entre tipo cabeça e corpo E uma forma, como eu vou ensinar pra vocês, é por meio de formas geométricas Você... com base de tudo, a gente vai fazer um retângulo Depois disso, você faz o que? A gente vem com um triângulo também, redondado Depois disso, você pode logo colocar os olhos dele E abaixo desse olho Do olho esquerdo, você faz A boca Dependendo do seu gosto, né? Pode fazer triste, alegre Como você quiser E você logo acrescenta os olhos Pra deixar uma coisa legal de se ver O cabelo dele Você primeiro começa aqui no olho Você faz a orelha Esse primeiro Essa primeira parte aqui é uma orelha E a parte de cima Imitando esse Vai ser os cabelos mesmo Mas vai ser mais pontudo Mas não tão pontudo Senão vai ficar estranho É meio redondo na ponta Então faz cinco desses Tente fazer Indo um pouco mais pra cima Aqui Arredondando assim E descendo os outros Aí daqui você já faz um pouquinho mais baixo Tá descendo Aí tá pronto O cabelo E o outro Aqui A gente faz a outra orelha Depois de ter feito isso A gente faz A cauda dele A cauda dele você pode começar aqui Do final E faz Como se fosse um S Ao contrário E na cauda dele Nós vamos ter Seis listras pretas E depois disso Você faz As três Em cada Parte branca Vamos ter Três listras Assim O braço dele É muito fácil De ser feito É um braço normal De um desenho cartoon Aquele braço bem fino A pata dele A gente faz Dois linhas Começando Seguindo a linha da costa Você faz Uma linha curva Pro outro lado Tipo eu fiz essa linha aqui Do corpo Virada pra direita Você faz a pata A linha da pata Virada pro outro lado Pro lado esquerdo E vamos ter Três dedos Bem pontudos Depois disso A gente faz Acrescenta As listras Que ele tem No corpo todo Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Aí embaixo Se você quer Que eu ensine Fazer outro personagem Comente aí Porque o seu comentário É muito importante Porque As vezes eu fico sem ideia Então comente aí Quem vocês querem Que eu ensine a desenhar E também A personagem que vocês Querem que eu faça Speed art Vocês podem comentar aí Que eu vou estar vendo Todos os personagens Se você não é inscrito Se inscreve Mais uma vez A gente convidando Pra se inscrever no canal Porque Isso É que me motiva Vocês me motivam A continuar desenhando Então Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo